Não, mas dá uma polada na tua cabeça, bem dada, você não iria cortar mais a minha goiabinha. É? Onde você viu o chão nascer de dia? Minha goiabinha tá na praia já? Você se diz, é claro. Daqui a pouco vai lá, velho, tá? Tá arrancando a corda do meu braço. Ah, 17 é uma praça. Você tá arrancando a corda do passarinho, seu velho, tubo. Ele fala que três é burro. Quatro é borboleta. Aí eu te prometi, você não respondeu. Cinco até tudo. Depois do almoço, Paulo, quando a gente for levar... Seis é cabra. Depois do almoço, não. Por quê? Já adiantei aqui pra nós viajar. Você que é perdido. Só mesmo que o almoço fica assim. Não fica. Agora que tá assim. Mas que coisa, hein? Oi!